E a Nação Democrática? Mas, em seguida, tem processo de continuação. O Anhira encamina o Ministério Público. O Ministério Público, o Anhira encamina o governo, ele está rendendo. Saí, de uma maneira que o governo não se desculpe, ele não se desculpe. Ele não se desculpe, ele não se desculpe. Ele não se desculpe, ele não se desculpe. Mas, o governo não se desculpe. Caso uma rá-se que empresa, Erxu, MIT, Suliz, em que eles estão em polícia científica e investigação criminal, PSIC, e a nova unidade, fulana, não é o que tem a atual investigação. O vice-ministro interior, o atual assessor legal André Fernandes, no ex-assessor Haiti Serviço Migração, Cristóvão Pérez Quer, está em que se realiza o contrato. Não é o vice-ministro interior, em que se realiza o contrato do projeto Bordermones e Informação Sistema, que não obriga a empresa a devolver o que está no montante Rihun Atosnen Ratnulu Resinuá-lo Baconta Bancária Ministério Interior Nian. Companhar tuem A Maitisuluzenman contrato com o número RDT-MI 19, 11º 8200-AD02 Rússi Governo de Rússi Ministério Interior E a fulano novembro Rihunrua Sanulu Resincia A juro serviço e a fulano abril Rihunrua Rua Nulu No remate e a fulano setembro Rihunrua Rua Nulu Querido Santos, Ferdi Soares, ZMN Rihunrua Rua Nulu